Olá, meus caros. Boa noite a todos vocês. Aqui, Cláudio Herbert, falando hoje sobre psicologia da personalidade, elementos introdutórios para o estudo da personalidade. O estudo da personalidade, ele requer o concurso de vários outros campos ou áreas de pesquisa ou de atuação da psicologia. Então, para que nós sejamos capazes de compreender a personalidade, é necessário que nós tenhamos o concurso de disciplinas de cunho biológico, que vão tratar das questões de desenvolvimento, maturação do sistema nervoso, o fato de determinados funcionamentos, tanto do sistema nervoso quanto do sistema endócrino, terem repercussão sobre o desenvolvimento da personalidade, a disciplina de genética e teoria evolucionista, obviamente, uma vez que eu vou tratar com vocês um pouco mais para frente, neste semestre, sobre as teorias biológicas da personalidade, que enfatizam bastante a questão da hereditariedade de certos traços da personalidade. Se não a hereditariedade, certamente a influência genética na forma com a qual determinados traços de personalidade se constituem e eventualmente se expressam. Por outro lado, o estudo da personalidade, além desses aspectos biológicos, requer o apoio das chamadas ciências sociais, da sociologia, da antropologia, a compreensão de mecanismos culturais, organização simbólica, ou seja, tudo aquilo que nos permite compreender as influências grupais, as influências sociais no processo de formação da personalidade. E aí, claro, entraria, sem dúvida nenhuma, aquilo que a psicologia social produziu de conhecimento e que, sem dúvida, serve como suporte para o entendimento do desenvolvimento da personalidade, sem dúvida nenhuma. E, claro, também as teorias de aprendizagem, que vêm da área da psicologia, que investiga como os organismos aprendem, de que forma esses processos de aprendizagem se dão. sem dúvida também as áreas da psicologia, principalmente, mais recentemente, que fazem um estudo bastante pormenorizado dos chamados processos cognitivos básicos, tendo como referência os avanços das neurociências. Então, toda uma gama de conhecimentos produzida pelas várias áreas de produção, de pesquisa em psicologia, tem alimentado o campo da psicologia da personalidade. Então, é fundamental, como preliminar, para que sejamos capazes de compreender, a extensão do estudo da personalidade para o psicólogo, é justamente a noção segundo a qual todos os seres humanos têm personalidade. Eu creio que esse é o primeiro ponto de partida para que vocês compreendam a importância do estudo da personalidade na psicologia. No senso comum, nós costumamos dizer certas expressões, como, por exemplo, ah, aquela pessoa tem muita personalidade. Ou então, olha, aquele indivíduo ali não tem personalidade. Nesse caso, nós estamos usando personalidade eventualmente como sinônimo de assertividade. Ou seja, a capacidade que uma pessoa tem de expressar com clareza os seus sentimentos, as suas emoções, os seus pontos de vista e de defendê-los diante de um eventual conflito. Mas, na verdade, todos nós temos personalidade. Recordem-se, meus caros, do conceito que eu apresentei na semana passada de personalidade, como sendo um padrão relativamente estável de pensar, sentir e agir. Ora, todos nós pensamos, todos nós sentimos, todos nós nos comportamos, portanto, todos nós temos personalidade. E aí vem uma questão bem interessante, né? O Schultz e Schultz, ou esses autores, eles trazem algumas questões interessantes acerca do estudo da personalidade. Eles levantam, por exemplo, uma coleção de fatos. Essa coleção de fatos significa que toda uma série de pesquisas, toda uma série de observações clínicas, toda uma série até de observações informais no dia a dia, tudo isso combinado, acaba levando à descrição de alguns fatos relacionados à personalidade, segundo esses autores. E o primeiro desses fatos é aquele segundo o qual a personalidade determina os limites do sucesso que a pessoa eventualmente venha a ter na vida, sucesso entendido de uma maneira bem ampla, viu, pessoal? Mais tarde, quando eu fui explicar para vocês as chamadas teorias humanistas da personalidade, o pensamento principalmente de Carl Rogers e de Abraham Maslow, esses dois psicólogos norte-americanos, são os principais expoentes dessa corrente de pensamento, o chamado humanismo, o humanismo considera que o sucesso não é necessariamente sinônimo de autorealização, são coisas distintas. Sucesso é quando o indivíduo se compara com outros indivíduos em relação a um processo de competição, por exemplo. E aí o indivíduo vai se considerar bem-sucedido ou mal-sucedido, tendo como parâmetro o desempenho de outras pessoas em relação ao próprio indivíduo que está em questão, não é? No entanto, do ponto de vista da autorealização, o que importa é se o indivíduo tem como parâmetro de comparação si mesmo. E aí entram questões de satisfação pessoal, entram questões de autoconhecimento, eu não vou entrar nesses detalhes com vocês agora, acredito eu que Schultz e Schultz utilizaram a expressão sucesso em termos realmente de competição interpessoal, não é? Felicidade e realização pessoal. Aí sim entra aquele aspecto que eu comentei com vocês lá do Rogers, lá do Maslow, né? Gente, tem uma série de estudos que eu inclusive vou abordar com vocês até com bastante detalhamento no momento apropriado, que é uma série de estudos que vem sendo conduzidas pela Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, com gêmeos. É o chamado Estudo de Minnesota com Gêmeos. Esse estudo, ele teve início em meados da década de 80 do século passado, e é um estudo longitudinal que avalia diferentes aspectos do desenvolvimento de pares de gêmeos. Gêmeos monozigóticos e gêmeos desigóticos a título de comparação. Posteriormente, quando eu for falar para vocês sobre métodos de pesquisa na psicologia da personalidade, eu vou mostrar para vocês que o estudo de gêmeos é extremamente importante justamente para determinar. Lembra que eu falei para vocês que parte do que somos é o resultado de influências genéticas, influências biológicas? Então, o estudo com gêmeos permite determinar o quanto do que nós somos de fato se deve a essa questão biológica, a essa questão genética. Então, só para vocês terem uma ideia, depois eu vou falar isso com mais detalhes na aula ao vivo, digamos assim, mas só para vocês terem uma ideia. Se nós temos pares de gêmeos monozigóticos e desigóticos. Gêmeos monozigóticos, meus caros, são aqueles que de fato são gêmeos, ou seja, são seres humanos resultantes da fecundação de um único óvulo que, por um único espermatozoide, que por alguma razão existe um processo de divisão que leva ao desenvolvimento de mais do que um embrião humano. Então, eles são gêmeos monozigóticos. Eles compartilham uma carga genética muito grande, eles são geneticamente extremamente semelhantes, eles não são iguais, viu, meus caros? Cuidado com isso. Vocês aprenderam isso lá na genética e teoria evolucionista. Eles não são iguais, mas eles são muito semelhantes do ponto de vista genético e, dependendo das circunstâncias, depois do nascimento, eles podem vir a ter características fenotípicas também muito semelhantes, eles podem ser muito parecidos fisicamente. E o que o estudo de Minnesota com gêmeos busca investigar é se, também do ponto de vista psicológico, há semelhanças entre os gêmeos monozigóticos. E, para título de comparação, estuda-se também o desenvolvimento de gêmeos dizigóticos, que são chamados também de gêmeos fraternos. Gêmeos dizigóticos ou fraternos não são gêmeos de verdade, porque são dois seres humanos, vamos imaginar que é um par, né? São dois seres humanos resultantes da fecundação, cada um, de um óvulo por um único espermatozoide. Então, nesse sentido, são pessoas que não compartilham, digamos, de uma carga genética tão extensa, assim, como os gêmeos denominados monozigóticos. Então, na verdade, os gêmeos dizigóticos, eles são irmãos que nasceram muito próximos uns dos outros, vamos dizer assim, né? Eles simplesmente nasceram no mesmo tempo, praticamente no mesmo tempo, porque eles são o resultado, cada um, da fecundação de um óvulo por um espermatozoide e a outra pessoa de outro óvulo por outro espermatozoide. Portanto, meus caros, essas pessoas não são gêmeos de verdade, digamos assim. Então, o estudo de Minnesota com gêmeos compara o desenvolvimento psicológico de gêmeos de verdade, os monozigóticos, e gêmeos que não são de fato gêmeos, os chamados gêmeos fraternos ou desigóticos. E aí, o que que acontece, meus caros? Se, observa-se, que dois gêmeos monozigóticos apresentam comportamentos semelhantes com tudo controlado, outros fatores controlados e tudo mais, o que que isso significa? Significa que, possivelmente, essas semelhanças psicológicas se devem a características genéticas, biológicas. Por outro lado, boa noite, por outro lado, se existem diferenças importantes do ponto de vista do comportamento, da expressão das emoções, por conta até dos aspectos de personalidade, como eu estou comentando com vocês, isso se deveria eventualmente a influências de fatores ambientais. Mas eu vou comentar isso com vocês mais a miúde na aula ao vivo da semana que vem. Hoje é só um comentário geral, só para vocês terem uma ideia daquilo que o capítulo um do livro Teorias da Personalidade, Schultz e Schultz trazem como informação básica, não é? Meus caros, eu peço a vocês um instante para organizar uma coisa rapidinha aqui, já retorno para que prosseguamos na nossa discussão. Só um instante, meus caros. Boa noite, meu amor. Saudade de você. Oi? Está dando aula. Está dando a motocera, não é? É ao vivo? Não, é ao vivo não. É agora tudo tudo mas é ao vivo. Ah, tá. Sim, meus caros, cá estou eu novamente retomando o nosso raciocínio, não é? Sobre aquilo que Schultz e Schultz elencaram como um dos fatos, não é? Associados aí à questão da personalidade. Então, a personalidade, ela determinaria os limites das nossas realizações pessoais. O estudo de Minnesota com Gêmeos, ele apresenta algumas pesquisas bem interessantes que mostram justamente essa questão, né? Por exemplo, depois eu vou mostrar esses estudos para vocês. Por exemplo, o nível de satisfação pessoal e o nível de felicidade a que uma pessoa pode alcançar ao longo da vida depende de aspectos de personalidade. Então, os fatores ditos, digamos, experiências de vida, eles contribuem com o grau de satisfação ou o grau de felicidade que a pessoa pode vir a experimentar. No entanto, o limite para esse grau de satisfação é dado pela personalidade. Então, é aquilo que eu comentei na aula passada. A nossa personalidade, ela estabelece uma moldura, ela estabelece limites. Dentro desses limites, tudo pode acontecer. e aí entram as questões de ordem de aprendizagem. Lembra que eu falei para vocês da importância dos estudos de aprendizagem, para que você possa compreender as questões de personalidade? Então, veja a combinação de fatores de genética, fatores biológicos, neuroendócrinos, aquela questão dos hormônios que eu comentei com vocês, que também influencia, e os aspectos sociais e de aprendizagem. Não é, meus caros? Bom, segundo fato elencado aí no início do capítulo, que a personalidade, ela se constitui num fator que, de certa maneira, modela o comportamento de forma geral. Evidentemente que existem escolas de pensamento na psicologia que vão afirmar que o comportamento é a própria personalidade. Ou seja, que não seria necessário fazer referência a um construto interno, por exemplo, uma estrutura interna como seria a personalidade, para se fazer referência a esses padrões de comportamento. No entanto, do ponto de vista geral, na psicologia, existem alguns trabalhos que têm evidenciado que traços de personalidade influenciam na expressão do comportamento das pessoas. Eu comentei com vocês na semana passada que, posteriormente, eu vou dar muita ênfase num modelo de personalidade que tem sido largamente utilizado nos últimos anos, cerca de 30 anos, que é o chamado modelo dos cinco grandes fatores da personalidade, desenvolvido inicialmente por McRae Costa. tinha comentado isso com vocês na semana passada. E eu vou depois falar mais sobre esse modelo, vou falar dos instrumentos de avaliação derivados desse modelo, mas só para vocês terem uma ideia de um exemplo. Imagine uma pessoa que tenha uma maior, digamos assim, tendência a, digamos, ser afetada pelas situações. É uma pessoa que nós chamamos de muito sensível, é uma pessoa extremamente irritadiça, é uma pessoa que dá muita importância às questões que surgem no dia a dia dela, particularmente se essas questões são oriundas de situações interessantes, fascinantes do dia a dia. Essas pessoas, elas, de acordo com o modelo dos cinco grandes fatores da personalidade, seriam pessoas que teriam uma grande abertura à experiência, isso é mensurável através de um instrumento específico, depois eu vou comentar com vocês. Daí a importância da estatística, viu meus caros? Vocês que estudaram estatística lá no semestre passado, acharam que era só para passar de ano, não, a estatística é fundamental para o trabalho do psicólogo. Como é que vocês vão conhecer, como é que vocês vão utilizar os instrumentos se vocês não conseguem entender o conceito de score, o conceito de percentil, de quartil, enfim, depois eu vou falar sobre isso com vocês de uma maneira mais detalhada. E aí, o que acontece, meus caros? Essa pessoa que tem, por exemplo, esse traço de personalidade que, na verdade, o modelo chama de fator, que seria a abertura à experiência, é uma pessoa que está mais disposta a entrar em contato com o mundo. É uma pessoa que tende a se comportar de uma maneira mais ampla. Por outro lado, uma pessoa que tem uma, digamos, um menor predomínio, não é, dessa determinada característica de personalidade, vai ser uma pessoa mais fechada, mais reservada ao contato social, é uma pessoa que não vai se interessar em conhecer coisas novas, não é uma pessoa que tem interesse de experimentar, por exemplo, novas receitas culinárias, filmes diferentes, enfim, é uma pessoa mais fechada, mais, digamos, limitada nessas possibilidades. E isso tudo é um exemplo de como a personalidade serve como modelo, digamos assim, para o comportamento de forma geral, né? E, evidentemente, meus caros, que a personalidade vai influenciar nas nossas escolhas afetivas e também profissionais. É por isso que o estudo da personalidade é importante para, por exemplo, a área organizacional, não é? Para a área de orientação vocacional, para a área de, até mesmo, gerenciamento da carreira, ou seja, é muito importante vocês entenderem que a personalidade, ela exerce, sim, uma influência importante naquilo que nós escolhemos para a nossa vida profissional. As nossas chamadas vocações profissionais, né? Eu sou da época da orientação vocacional, atualmente utiliza-se uma expressão diferente, essa, perdão, não se utiliza mais essa expressão vocação, utiliza-se muito mais a ideia de potencialidades, não é? Mas, a princípio, o conceito, embora seja distinto, tem como base a mesma ideia. A ideia de que as nossas características de personalidade nos tornam mais suscetíveis a sermos melhor sucedidos numa determinada tarefa do que em outra, né? Se eu sou uma pessoa extrovertida, evidentemente que se eu me engajar em atividades que envolvam maior contato com o público, sem dúvida nenhuma que existe uma possibilidade bem grande de eu encontrar, lembra do que eu falei no início, né? Satisfação pessoal, realização pessoal e até sucesso profissional. Agora, é claro que se eu sou uma pessoa introvertida e depois eu vou falar tudo isso pra vocês, gente, calma que depois eu vou falar o que é extroversão, o que é introversão, tudo isso eu vou comentar depois. Hoje é só o apanhado que o capítulo 1 traz, né? Então, se eu sou uma pessoa introvertida, então eu não posso trabalhar com pessoas? Meus caros, é óbvio que a sua característica de personalidade, lembra, é uma moldura, é uma tendência, não é um destino. não é porque você é introvertido que você não pode trabalhar com pessoas, a introversão, ela significa simplesmente que a pessoa, ela tem um interesse maior pelo seu mundo interno, ela tá muito mais preocupada com as suas próprias ideias, seus próprios sentimentos, os seus afetos, é uma pessoa que não tá tão preocupada assim com a opinião alheia, é uma pessoa que chega o final de semana, por exemplo, o que ela imagina se o final de semana é perfeito pra essa pessoa, contato com poucas pessoas, um contato assim, ela prefere permanecer em ambientes mais familiares, familiares que eu digo não é de família não, viu gente, familiares significa que são ambientes que a pessoa conhece, que ela tem mais contato, digamos assim. Já uma pessoa extrovertida, já precisa de mais estimulação, então o final de semana bacana pra uma pessoa extrovertida é auê, é galera, é festa e tal, locais novos, coisas diferentes. Gente, quem dos dois é melhor? O extrovertido ou introvertido? Gente, nenhum. São características, né? O extrovertido se diverte do jeito dele, o introvertido se diverte do jeito dele. Profissionalmente falando, essas características de personalidade favorecem ou dificultam, mas não impedem necessariamente, vocês entenderam o raciocínio? Simplesmente é uma questão de facilitar ou não. Vou fazer uma analogia com os esportes. Olha lá, gente, vamos parar pra pensar junto comigo. Hoje em dia nós sabemos que na natação competitiva, natação como esporte olímpico, existe uma correlação entre envergadura dos braços e desempenho nas provas. O que significa isso? quanto maior a envergadura dos braços do nadador, maior seria, digamos, o seu, melhor seria, melhor dizendo, o seu desempenho. Isso significa que pessoas mais altas, porque existe uma relação direta entre a sua altura e a sua envergadura de braço, isso significa que pessoas mais altas tendem a ter melhor desempenho na natação. Gente, você que tem uma estatura mediana, não pode aprender a nadar? Não pode competir também? Claro que pode. No entanto, você vai ter de compensar essa, digamos, limitação que a sua altura oferece em termos de competitividade por meio de uma outra coisa. Então, de repente, se você aumenta a frequência das suas braçadas, você aumenta, por exemplo, a potência da sua pernada, veja, não é que você não pode se tornar um atleta olímpico, só significa que você vai ter que encontrar formas de superar essa limitação. Você vai ter de se esforçar em outros aspectos da mesma forma do ponto de vista das tendências de personalidade. Se você é introvertido e você vai trabalhar, por exemplo, no campo das relações públicas, você vai ter dificuldade? Sim, porque você não tem interesse por pessoas. Como você não tem interesse por pessoas, você vai ter que se esforçar mais para poder exercer um trabalho com o público de uma forma mais eficiente e mais adequada. Tá certo? Mas isso não impede uma pessoa introvertida de vir a trabalhar com pessoas de maneira nenhuma. Entenderam o raciocínio, meus caros? E aí, na sequência, a personalidade, existem evidências que mostram que a personalidade influencia na saúde. E eu também vou mostrar isso para vocês depois. Essa aqui é uma aula trailer, viu, gente? Sabe o que é trailer, né? Só conta o que vai acontecer, mas não conta o que acontece. Tudo isso nós vamos estudar ao longo desse semestre. Já é bem conhecida em vários campos das ciências da saúde de forma geral a influência que a personalidade exerce sobre a saúde. Vou dar um exemplo clássico para vocês. Lá no final dos anos 60, dois cardiologistas norte-americanos estabeleceram uma relação extremamente interessante entre determinadas características de personalidade e a probabilidade de ocorrência de doenças coronarianas. Então, eles desenvolveram dois grandes tipos, né? Criaram uma taxonomia de personalidade baseada em dois tipos. O tipo A e o tipo B. O tipo A seria caracterizado por aquelas pessoas competitivas, apressadas, mal-humoradas, que reagem a tudo, brigonas, que não encontram tempo para comer direito, ficam só correndo de um lado para o outro. Aquelas pessoas que se importam demais. em, por exemplo, vão participar de uma atividade lúdica, né? Imagina, um jogo... Eu ia falar jogo de peteca, né, gente? Ninguém brinca de peteca hoje em dia. Não sei por que me veio essa imagem mental, né? Peteca, aquele... Aquele brinquedo, né? Que tem lá umas plumas. Tem a peteca moderna, que é feita com uma haste. Enfim, deixa essa lenda de peteca para lá. Imagina que a pessoa está brincando, está fazendo um jogo. A pessoa do tipo A seria uma pessoa competitiva ao extremo. Para ela, o jogo de peteca, se ela não ganhar, não teve graça. É o tipo de pessoa que só vale a pena brincar se ela ganhar. Se ela não ganhar, não importa. Então, essa pessoa está sempre tensa, está sempre estressada. Aí, os cardiologistas americanos disseram que essa pessoa teria uma maior tendência a desenvolver doenças coronarianas, desenvolver quadros de hipertensão arterial sistêmica, infarto do miocárdio. Por quê? Porque esse excesso de estresse, gente, está relacionado com o quê? Está relacionado com o aumento da resposta fisiológica do estresse. E a resposta fisiológica do estresse, vocês aprenderam comigo, lá na neurofisiologia, envolve o quê, basicamente, né, meus caros? Envolve liberação de cortisol, que por sua vez leva a uma hiperativação do sistema nervoso periférico autônomo simpático, que tem, dentre outros, né, outras manifestações, dentre outras manifestações, a famosa o quê? Taquicardia, não é isso, meus caros? Agora você imagina, uma pessoa que é estressada, uma pessoa que vive na correria, uma pessoa que só quer ganhar o tempo todo, né? Gente, eu não estou falando que você não deve almejar vencer, é claro que você tem que almejar vencer, eu estou dizendo que você tem que selecionar os momentos em que isso vale a pena. Não vale a pena você se matar para ganhar um jogo de peteca, mas por outro lado vale a pena você se esforçar num projeto pessoal para você realizar uma atividade profissional, para você fazer a sua grana, para você conquistar seu espaço, aí sim vale a pena você se esforçar. Então não me entendam mal aí vocês que estão me ouvindo, viu gente? Eu não estou falando que você não tem que se esforçar, você tem, mas para aquilo que importa, para aquilo que tem impacto relevante na sua vida, o jogo de peteca não tem impacto relevante na sua vida, ok meus caros? E o tipo B que foi estabelecido por esses cardiologistas americanos que seria o inverso, utilizando o dialeto goianês seriam as pessoas que nós chamaríamos de de boa, não é isso? O que é pessoa de boa? Pessoa tranquila, light, vamos jogar peteca? Vamos! O negócio dela é brincar, o negócio dela é curtir ali, ela não se estressa com muitas coisas, é uma pessoa mais equilibrada, essas pessoas têm uma menor tendência a apresentar doenças coronarianas, depois eu vou falar com mais calma sobre isso, tá? E finalmente, né gente, a personalidade, claro, a nossa personalidade, ela vai influenciar na abertura que nós vamos ter para as experiências e na capacidade que nós vamos ter também de usufruir dessas experiências, não é? De aproveitar essas experiências. e como eu já tinha comentado com vocês sobre o modelo dos cinco grandes fatores, um dos fatores é justamente a abertura e a experiência, eu não vou me deter mais nesse tópico, porque isso vai ser alvo de uma discussão pormenorizada mais para frente. Então, pessoal, a definição de personalidade, ela envolve a chamada noção do eu. O que é esse tal de eu? Eu é como os outros nos veem associado a percepção que nós temos de nós mesmos, ou seja, como nós mesmos nos vemos. Então, essa construção daquilo que nós chamamos de eu, que é a percepção que nós temos acerca de quem nós somos, depende da visão que eu tenho sobre mim mesmo e depende da visão que os outros têm sobre mim mesmo. Então, vocês estão percebendo que para a construção do eu existe o aporte de elementos sociais. Daí a importância do estudo da psicologia social. Por outro lado, existem questões de ordem intrapsíquica. São elementos psicodinâmicos, o funcionamento dos nossos processos mentais, a questão do inconsciente, tudo isso que vai ser abordado no segundo semestre, na verdade, em Personalidade 2. Aqui em Personalidade 1 o meu foco com vocês é com as teorias não psicodinâmicas. Então, nesse sentido, pessoal, essa construção da percepção do eu, ela se baseia em você tomar consciência de que existem certas características em você que são permanentes e estáveis. E, por outro lado, existem determinadas manifestações do seu pensamento, do seu sentimento e, principalmente, do seu comportamento que são circunstanciais. Ou seja, você só fez aquilo porque você estava num contexto específico. Se você não estivesse naquele contexto, você não faria. É aquela situação que eu comentei com vocês no primeiro dia de aula. Para você realmente conhecer a personalidade de uma pessoa, você precisa conhecer a maneira dela pensar, a forma dela se expressar emocionalmente e a forma com a qual ela se comporta em diferentes contextos ao longo do tempo. Vai que você faz a sua análise de personalidade com base em uma observação e, naquele dia, aquela pessoa que você está observando, ela está num contexto que influenciou o comportamento dela. Ou seja, não é o comportamento habitual dela. E aí, você acaba considerando aquela manifestação de comportamento como sendo uma característica permanente e estável daquela pessoa. Por isso que a análise da personalidade é um processo bastante importante e que requer o concurso de uma série de instrumentos. Não é só uma observação única. Por isso que tem instrumentos padronizados, tem escalas, tem testes, tem também observação direta, tem entrevista. Tá, gente? Então, posteriormente, eu vou falar mais sobre isso com vocês. E aí, o que acontece, pessoal? nós vamos ter as chamadas características peculiares. Então, olha só, você tem características permanentes e estáveis, ou seja, é aquilo que você costuma sentir. É aquilo que você costuma, perdão, é a forma com a qual você costuma se comportar. No entanto, existem as chamadas características peculiares. O que é uma coisa peculiar? É uma coisa que é só sua. Então, vejam, você tem uma forma só sua de expressar tristeza. Você tem uma forma só sua de expressar contentamento, alegria, e por aí vai. Tá? Então, essa é a ideia da personalidade. É algo que te que vai... Aí faz falta fonoaudióloga. Vamos falar pausadamente. Eu vou falar pausadamente para vocês. Olha só. Aí é que falta... Não, o que falta é a fonoaudióloga, né? Rebobinem aí a fita, gente. Vocês talvez nem saibam o que é rebobinar uma fita, né? Então, volta aí o pensamento, apaga essa maluquice que eu falei. E o que eu estava querendo dizer é o seguinte, existem características que vão te distinguir. Olha aí que beleza, gente. Consegui, ó. Vão te distinguir. Vão te diferenciar de outras pessoas. É isso que constitui a personalidade. Tá certo, gente? Então, pessoal, para encerrar essa parte, que é uma parte bem incipiente do capítulo, Schultz e Schultz, eles apresentam uma definição genérica de personalidade. Olha o que que eles falam. Personalidade seria, na verdade, o conjunto de aspectos internos e externos peculiares relativamente permanentes do caráter de uma pessoa que influenciam o comportamento em situações diferentes. Para quem tem a edição de 2011 do livro, está na página 6. Tá, pessoal? Esse, inclusive, é o livro texto, que eu vou adotar ao longo de todo o semestre. Evidentemente que eu vou trazer outros artigos, vou trazer outras informações, mas o livro texto base vai ser o Teorias da Personalidade aí do Schultz e Schultz, né? Qualquer edição que vocês encontram, 2006, 2011, a mais recente também, não tem problema, tá? Eu estou utilizando aqui a citação da página 6. O que que essa citação está dizendo de interessante? que a personalidade tem aspectos internos, lembra que eu falei para vocês? Aqueles aspectos cognitivos, aqueles aspectos intrapsíquicos, né? A dimensão do inconsciente, as questões de ordem biológica, né? Funcionamento do sistema nervoso, funcionamento do sistema endócrino, e tem os aspectos externos, que a própria expressão da emoção é o próprio comportamento tal qual a pessoa interage ali com o ambiente dela e que são peculiares. Lembra que eu acabei de falar do que era peculiar? Peculiar é aquilo que vai ter distinguir, é aquilo que vai ter diferenciado de outras pessoas, é aquilo que é único, aquilo que é idiosincrásico. E aí somos surpreendidos com o carro da pizza. Então, gente, apaga aí essa canção, foca aqui na minha fala, tá bastante alta, eu sei, mas vou falar um pouquinho mais alto, pronto, passou. E aí, gente, o que acontece? Esses aspectos internos e externos que são típicos, que são específicos daquele indivíduo, influenciam o comportamento dele em situações diferentes. Então, o Chutes e Chutes adotam uma posição segundo a qual a personalidade é uma estrutura que influencia a expressão do comportamento, que é o ponto de vista que vem sendo adotado de forma mais ampla, né, embora eu fiz aquela ressalva para vocês, que existem perspectivas na psicologia que vão afirmar que não há necessidade dessa estrutura mediacional, que, na verdade, personalidade nada mais é do que o repertório de comportamento do sujeito, ponto, é a mesma coisa, tá? Mas, de forma geral, a psicologia vai considerar, portanto, a personalidade como algo mediacional, né, que vai influenciar na expressão do comportamento. E aí, sem dúvida nenhuma, né, meus caros, que vocês já devem ter observado que essa minha, que é essa minha, não, a definição do Chutes e Chutes se assemelha muito àquela definição que eu havia apresentado a vocês na semana passada, uma definição mais ampla, uma definição mais genérica, segundo a qual a personalidade seria um padrão relativamente estável de sentir, pensar e agir. Veja que eu tô falando a mesma coisa que o Chutes e Chutes, só que de uma maneira mais sintética. Tô enfatizando aqueles aspectos internos. Onde eu enfatizo isso? No aspecto de pensar, ou seja, os aspectos cognitivos, os aspectos mentais. Cada um de nós tem uma forma de interpretar as situações que vivenciamos. Cada um de nós tem uma forma de dar significado às situações que vivenciamos. Imagine que a parte de controle de impulsos, que está diretamente relacionado ao funcionamento do córtex pré-frontal. Vejam, gente, isso é um aspecto interno e isso é biológico. E isso também compõe sua personalidade, vai constituir o seu aspecto de temperamento, que é a base biológica da personalidade. Já a sua maneira de interpretar a sua falta de controle de impulsos já requer o aporte social. Você pode criar uma teoria sobre você mesmo. E essa teoria sobre você mesmo vai influenciar a maneira como você vai se comportar no futuro. Então, vocês estão vendo, pessoal, como que tem toda uma gama de fatores externos e internos que influenciam de maneira decisiva aí na nossa personalidade. Tá certo, pessoal? Então, essa é a discussão que eu queria trazer para vocês hoje, uma discussão bem sintética, abordando essa primeira parte aí do capítulo 1. Eu estou organizando um material para poder enviar para o e-mail da turma, para vocês poderem acompanhar. Semana que vem esse material já vai estar organizado para vocês. E, posteriormente, eu vou postar a segunda parte da aula, que é a parte da aula correspondente à discussão sobre os outros fatores que o capítulo do Schultz e Schultz trazem, a relação entre gênero, etnia, os vários modelos de estudo, os principais métodos de investigação. Eu dividi isso em blocos pequeninos para facilitar o entendimento de vocês. E aí, na semana que vem, aí sim, a nossa aula ao vivo para esclarecer as dúvidas e para eu aprofundar essa discussão com vocês. Ok, meus caros? Hoje, então, como eu tinha comentado, uma discussão mais curta, na verdade, uma apresentação mais breve acerca aí da introdução ao estudo da personalidade segundo o Schultz e Schultz no capítulo inicial deles. Desejo, então, meus caros, a todos vocês excelentes estudos. Fiquem atentos aí à postagem da próxima aula, tá? Para vocês poderem acompanhar. Não deixem de anotar as dúvidas para que vocês possam discuti-las comigo na semana que vem na aula ao vivo. Felicidades a todos, meus caros, uma excelente noite para todos vocês. e a próxima aula ao vivo. E aí Obrigado.